Fala aí rapaziada tranquilidade Tava meio sumindo essa semana aí Por dois motivos Primeiro aí vocês sabem que eu tava com um incômodo na virilha Aí fiz o examezinho de rotina E deu uma micro rotura Aqui no No adutor Mas não é nada sério não Os caras falaram duas a três semanas fora Vou até deixar as imagens aí Fazendo o exame aí, ó Se liga aí, ó Pois é galera, acabei de fazer o exame aqui na máquina Tô treinando com Com a virilha estourada Pra vocês terem uma ideia Eu nem sabia que tava estourado E... É isso, duas semanas fora Duas semanas só Não é muito sério, mas... Notícia ruim, né galera? Acontece Já tô aí metade do tempo Os 10, 12 dias Então acho que no próximo domingo Eu já vou estar apto para jogar E o segundo motivo É que eu estou resolvendo minha papelada Do meu vício de trabalho Importantíssimo Eu tava com o vício de estudante aqui Visto de estudante Por três anos E agora eu vou mudar pra vício de trabalho Se Deus quiser vai dar tudo certo Tanto na parte da recuperação da lesão Quanto na parte do vício Mas como eu tinha prometido pra vocês Eu vou botar aí Os lances da semana passada Do jogo Eu jogando ou não Eu prometi pra vocês Que eu ia botar Os lances pra vocês verem É... Foi contra o campeão do ano passado Jornada 1 A gente perdeu de 2x1 Fora de casa Mas competimos até o fim Foi bem difícil o jogo Mas o resultado foi justo Eles mereceram ganhar Mas a gente competiu muito bem Contra o campeão Ou seja Significa que o nosso time Está organizado aí E vai brigar Hoje é sábado Amanhã tem a jornada 2 Eu vou... Eu não vou estar em condições de jogo ainda Mas também vou lançar Os melhores momentos aqui pra vocês Então fiquem ligados aí, galera E segue lá no Instagram Pra acompanhar o dia a dia O tempo real E é isso aí, galera Cabeçada no like Cabeçada no like Tamo junto, hein Não precisa ser o melhor dos melhores Pra você jogar Dá a cabeçada no like, hein Não precisa ser o melhor dos melhores Não precisa ser o melhor dos melhores Não precisa ser o melhor dos melhores Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.